Será que você vai dar esse furo aqui para a gente, dizer que renovou com o Palmeiras? Respondendo diretamente à sua pergunta, vocês sabem que eu estou aqui no Brasil sem a minha família, estou aqui sozinho. A minha família aqui são os meus jogadores e eles vão ser os primeiros a saber da minha decisão. É verdade que eu tenho uma proposta do Palmeiras para renovar, tive uma conversa com a Leila na sexta-feira. É tudo mentira quando dizem que eu recusei a primeira proposta, a segunda, a terceira, a quarta, só renovam-se, a centroavante, é tudo mentira. Ainda que há pouco estava a falar com os colegas jornalistas aqui, a dizer que é da vossa responsabilidade passar notícias verdadeiras e não encher páginas por encher. Eu não estou a criticar, estou a fazer uma constatação. É mentira o que foi dito e é verdade sim, tenho uma proposta. É verdade sim que falei com a Leila na sexta-feira. E qualquer que seja a minha decisão, os primeiros a saber vão ser os meus jogadores. Mas esse anúncio vem quando? Não, bem breve, bem breve, porque vocês sabem agora que há de facto uma proposta oficial. Estou a dizê-la, não houve o que me disseram, recusou a primeira, recusou a segunda, recusou a terceira, não houve nem a primeira, houve uma única. É uma conversa muito sincera, muito frontal, muito direta, como eu gosto, entre a Leila e a minha pessoa. Mas as primeiras pessoas que têm que saber disso são os meus jogadores. Eu sou o que sou hoje aqui no Brasil, devo-lhe a eles, porque de facto nós construímos uma verdadeira equipa. Uma equipa onde mais do que a tática, mais do que a técnica, são as relações que existem entre nós. E portanto, quem vai saber, os primeiros a saber da minha decisão, além da minha família, é óbvio, serão os meus jogadores, peço desculpa por isso, mas é deles que eu dependo, é para eles que eu trabalho. Sei que eles me estão a ver, eles sabem a admiração e o respeito que eu tenho por todos eles. E a forma que eu tenho quase de agradecer tudo o que eles me têm dado a mim, ou o que têm feito de mim, de melhor treinador, é repartilhar com eles a minha decisão. E ela está tomada, mas não vou dizer primeiro a eles.